Olá, muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo, estamos começando agora mais um programa bem assim. Hoje, né, nesta quarta, é o dia do cliente. E esse é um dos temas que nós vamos abordar hoje aqui no programa. Então eu conto com você, tá? Também vamos falar sobre panquecas gourmet. Todo mundo aqui já comeu panqueca, né, gente? Vamos combinar, eu tenho certeza disso. Mas aí você já ouviu falar dessa nova modalidade das panquecas, que são as panquecas gourmet. Nós também vamos falar sobre isso já, já. E tem música, vamos fazer aquela véspera de feriado bem feita aqui no Bem Assim, né? E canta pra gente hoje é Murilo Fernandes. Muita coisa boa, como sempre eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Único Bom dia mais uma vez pra você que está aqui ligadinho na TV Mar, assistindo bem assim, você que nos acompanha, né, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Lembrando também, tá, que você consegue nos acompanhar lá nas principais plataformas digitais. Corre lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, é muito fácil. Coloca lá no campo de busca, TV Mar, canal 525, que você vai achar os nossos perfis. Nossa primeira convidada já está aqui comigo no estúdio, tá? Então eu vou conversar aqui com ela. Bom dia, que você seja muito bem-vinda ao Bem Assim. Bom dia, Mara. É uma alegria gigante estar aqui com você hoje, sobretudo pra falar sobre esse tema aqui, do qual todos nós fazemos parte, né, que é o Dia do Cliente. Exatamente. Todo mundo é cliente, né? Deixa eu conversar aqui com o pessoal logo, porque aí a gente vai fazer só uma introduçãozinha. Mas é o seguinte, hoje está dia 15 de setembro, pessoal, é o Dia do Cliente, né, e esse dia ele vem ganhando cada vez mais importância no calendário brasileiro. Pra quem ainda não sabe, vamos aqui pra essa câmera, pra ficar aqui fechadinho comigo. Pra quem ainda não sabe, tá, pessoal? Hoje nós comemoramos o Dia do Cliente, que foi criado em 2003, com o objetivo de aquecer o comércio, já que o período, né, ele tende a ser fraco para vendas. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a consultora especialista em experiência do cliente, Kícia Vilela, eu já começo perguntando qual que é a importância de celebrar esse dia. Vamos lá. Eu sempre digo que relações de consumo são, antes de tudo e sobretudo, relações humanas. E como todo humano, a gente tem uma necessidade natural de se sentir reconhecido. E o Dia do Cliente vem, claro, pra gerar um impulso nas vendas, mas também pra fortalecer essa relação, né, pra mostrar para os clientes, da empresa para os clientes, o quanto que eles são valiosos para elas. Existe uma frase do Guilherme Benchimol, que é o CEO da XP Investimentos, da qual eu gosto muito, que é o maior financiador do seu negócio é o seu cliente. Então, essa data também vem pra que a gente mostre para os clientes, né, através de ações, de propostas tangíveis, o quanto que essa relação importa para a empresa, haja vista que o negócio existe para o cliente, né, é pra ele e por ele que a gente existe quanto marca. O feedback do cliente, ele é importante? Mara, eu vou lhe dizer que o feedback do cliente, ele é um medidor, ele é um controle de qualidade para os negócios, porque, veja, a empresa, ela pensa em tudo, né, quando a gente vai ofertar um produto ou vender um serviço, que, claro, o produto, ele vem acoplado com o serviço também. A gente pensa em tudo, né, a empresa, o negócio, ele pensa em tudo, achando que está tudo maravilhoso. Mas só quem pode atestar se isso é válido ou não é o nosso cliente. Se a gente não pergunta, se a gente não dedica um tempo do nosso negócio, da nossa empresa, para perguntar para quem se direciona às nossas atividades, se aquilo está ok, se aquilo de fato atende à necessidade dele, eu diria que a gente está perdendo um pouco de tempo, porque é muito comum, acredito que você já deve ter escutado, muitas empresas dizerem, ah, eu fiz uma ação e ela não logrou êxito. Ela não teve êxito, porque muitas vezes não foi pensado e não foi colocado no centro o principal ator da relação de consumo, o que é o nosso cliente. Então, o feedback é um controle de qualidade, eu diria que é essencial. Muito mais que todas as outras ações, perguntar para o cliente se o que o negócio está fazendo, se para onde o negócio está caminhando, atende à necessidade dele. Afinal de contas, todo negócio existe para resolver um problema, para atender à necessidade de alguém e esse alguém é o nosso cliente. Verdade. É fácil de conquistar ou é difícil? A gente precisa batalhar, lutar um pouquinho, hein, por isso? Eu diria que exige um trabalho, né? Eu seria leviana ao dizer que, ah, é fácil, vai tranquilo. Não. Tanto que a área da experiência do cliente, ela é dividida em seis macro-áreas, que a gente pensa em tudo. Uma delas é o feedback. A gente tem, inclusive, métricas, formas de medir, fórmulas matemáticas que servem justamente para que a gente mensure o feedback do cliente. Então, é um trabalho, é um esforço de toda a empresa, né? Se engana quem pensa que conquistar um cliente é tão somente atender bem. O atendimento, ele é um viés importantíssimo da experiência, mas ele por si só não resolve o nosso problema, porque pense, eu vou a uma loja, a vendedora me atende bem. E aí, vamos dizer que eu precise, teve algum problema com o produto e precise dar garantia, preciso acionar a garantia. Se a pessoa que me atende na garantia ou no pós-serviço, no pós-venda, ele não mantém essa consistência, né, da experiência, o atendimento por si só, ele não importa. Então, conquistar um cliente é um esforço de todas as áreas das empresas. Tanto que eu digo, não existe só... A gente tem, hoje, já tem grandes marcas que têm áreas específicas para cuidar, que elas cuidam dos clientes, mas conquistar um cliente é um esforço de toda a empresa. E não só de uma área, da área de atendimento, como muito se fala, da área de call center, muito pelo contrário, é um esforço coletivo de todas as frentes da empresa, todas as áreas do negócio. Ah, e aí agora eu vou perguntar sobre feedback positivos e negativos, né? Como aí que as marcas, as empresas, elas devem se portar em ambos os casos. Porque a gente já viu, enfim, isso é notório, já viralizou em redes sociais, que quando uma empresa, né, algumas empresas, quando elas recebem um feedback negativo, elas não ficam contentes com aquilo, elas se portam mal. E eu queria escutar da especialista, né, então? Eu sempre digo que um feedback que aparentemente é negativo, ele acende um farol. Ele é um norteador para os negócios. Porque pense, hoje, enquanto consumidores, né, eu sou especialista, mas eu sou cliente acima de tudo. Então, enquanto consumidores, nós detemos o monopólio do mercado. Se você parar para pensar, a própria operação de livre mercado, ela tem uma barreira mínima de entrada no mercado. Então, qualquer pessoa, ela pode chegar e ofertar um tipo de serviço. O cliente vai escolher, de acordo com a conveniência, a oportunidade dele, com quem ele quer consumir. Esse é o primeiro ponto. Então, se o poder está nas nossas mãos, enquanto consumidores, e a gente tem a opção de comprar de qualquer pessoa, você concorda comigo que quando o cliente, ele para para dar o feedback dele, ele quer que a empresa melhore? Porque ele poderia simplesmente não comprar dela. Nem falar nada, né? Nem falar nada. Eu digo, ó, o cliente, quando ele não quer que você melhore, ele simplesmente deixa de comprar de você. E eu brinco, eu digo, o cliente nem volta para lhe dizer tchau. Ele vai embora e pronto. Então, esse feedback que inicialmente, esse feedback negativo, que inicialmente assusta um pouco as empresas, eu diria que elas passassem a enxergar como oportunidade. Dar atenção a esse cliente, primeiro verificar. Ah, eu enquanto empresa, eu cometi esse erro? A falha foi nossa? Ou a falha foi do cliente? E procurar resolver. O que a gente não pode é deixar esse nosso cliente, como eu costumo falar de forma bem simples, no vácuo. É a pior coisa que você pode fazer. Pense que o cliente, o feedback sendo positivo ou não, o cliente parou o tempo da vida dele para falar sobre o seu negócio, quando ele poderia simplesmente ter deixado de comprar de você. Então, os feedbacks negativos, eu recomendo que elas enxerguem isso como oportunidade de melhoria, né? De entender, ah, essa falha que esse cliente detectou, será que a gente de fato tem essa falha? A gente pode melhorar esse processo, porque de repente é uma falha que pode estar acontecendo com outros clientes e aqueles, ao invés de reclamarem, eles simplesmente deixaram de comprar de mim. Então, é uma oportunidade da empresa rever os seus processos de negócio, né? Rever se existe uma possibilidade de melhoria ali ou não. Não se assustem com os feedbacks negativos, enxerguem como uma oportunidade. E os positivos, né? Aquele cliente que é o que a gente chama de promotor da sua marca, que é um cliente que fala bem da sua marca, você é promotora de várias marcas, que eu já comprei no Instagram e eu já vi. Então, assim, é uma oportunidade. A gente já sabe, as pesquisas já apontam que feedbacks de outros clientes, eles vendem e convencem mais que ações robustas de propaganda, né? Essas ações maiores. Por quê? Porque a gente confia no outro ser humano. Sim. Pense que quando a gente vai reservar um hotel, a gente vai comprar algum produto em um site, a gente vai analisar os reviews. A gente vai ver, por exemplo, eu brinco muito, quando a gente vai reservar um hotel, você olha a foto que está lá na propaganda do hotel e olha lá no Google o meu negócio. Você vê que existe uma diferença, muitas vezes. Então, assim, um consumidor confia no outro. Então, utilizar esses feedbacks positivos para tracionar, para impulsionar o posicionamento da sua marca, né? Porque se tem gente falando bem da minha marca, se tem muitas pessoas falando, espera aí, isso é bom, isso é muito bom. Isso é maravilhoso, né? E olha só, tem algumas marcas que acabaram conquistando tantos clientes que acabaram ganhando aí verdadeiros fã-clubes, né? Vai destacar alguns exemplos. A gente tem Amazon, porque todas as entregas que são muito rápidas, né? Geralmente a gente faz essa associação. A gente tem a Apple. A gente também tem até mesmo, volta a destacar, a Coca-Cola, né? Também aí, fã-clubes, aquelas ações lindas, maravilhosas que conquistam cada vez mais clientes. Como é que eu posso fazer da minha marca uma dessas, né? Eu acho que talvez você aí se faça essa pergunta. Vamos lá. De fato, eu sou, inclusive, cliente de todas essas marcas. Eu sou uma Amazon lover, com certeza. Apple lover também. A gente fala que essas empresas, elas conquistam os fãs e que são esses fãs que fazem a maior venda delas. E aí eu volto para aquele ponto que eu falei, é um processo fácil? Não é. A gente tem que movimentar toda a empresa. Existe um termo que a GITI utiliza na área de experiência do cliente que é centralidade no cliente. E não se assustem que isso é bem simples. É fazer com que toda a empresa se movimente de modo que pense no cliente. E é interessante que tem empresas que já adotaram práticas do tipo na mesa de reuniões da diretoria, elas colocam lá uma cadeira com o nome do cliente. Porque quando todo mundo pensa em tudo, elas param e se perguntam, tá, mas o que é que meu cliente acharia disso? Então, é esforço da marca como um todo, de todas as áreas da marca para dizer, isso é bom para mim, mas isso é bom para o meu cliente também? Porque muitas vezes o que a gente enxerga é um processo que ele é só bom para a marca, mas não é para o cliente. Quantos de nós já não passamos horas, já não nos estressamos, perdemos muito tempo da nossa vida tentando resolver um problema com alguma marca que na maioria das vezes nem foi criado por nós? Diga-se de passagem. Então, para marcas chegarem no patamar, né, de uma Amazon, de uma Apple, de um Facebook, por que não? Na área da atuação dele, Nubank é um case, assim, espetacular, né, de disrupção do mercado financeiro, mas eles fazem sempre questão de dizer que desde o começo eles quiseram ser consistentes onde os outros bancos não eram, né? Para quem é cliente Nubank não troca por nada, do mesmo modo de Amazon. Então, existe todo o esforço da marca de pensar. Muitas vezes até abrir mão do retorno imediato para o retorno no médio e no longo prazo. Porque eu costumo dizer que você quer coisa mais rentável no seu negócio que um cliente que compra novamente e que recomenda a sua marca para outras pessoas. Isso é sonho, né, para todo mundo. E é um sonho alcançável, que diga-se de passagem. Quando a gente fala de relacionamento com o cliente, né, muita gente se pergunta assim, ah, mas eu tenho que ter um relacionamento personalizado ou não, mesmo eu sendo uma marca grande ou uma marca pequena? Eu costumo dizer que experiência do cliente é para todo mundo que tem clientes, independente do seu negócio. Seja um ou um milhão, né? Não importa. Claro que as ações, o investimento que a gente vai dedicar, tudo isso vai variar de acordo com o tamanho do seu negócio. Mas manter um relacionamento mais estreito com o seu cliente, criar formas, eu diria, customizadas de atender esse cliente, né? Porque o customizado, ele gera a sensação para a gente, ele tem o objetivo do feito para você, do feito para mim. Então, se a marca pode fazer isso, e todas as marcas podem, eu vou lhe dar um exemplo, eu atendo clientes no segmento de material de construção. Por exemplo, distribuidor de material de construção no sertão de Alagoas, a gente está fazendo um excelente trabalho. Imagine que na pandemia, enquanto todas as marcas, de alguma maneira, se afastaram dos seus clientes, a gente aproximou, a gente trouxe todo mundo para perto. Então, a gente consegue trabalhar fortalecimento de relacionamento com esse segmento. Também tem outro cliente, que é um método de ensino bilingue, que atende todo o Brasil, com mais de 22 mil alunos em todo o Brasil. E a gente também trabalha métrica de experiência, fortalecimento do relacionamento. Do mesmo modo, já atende negócios pequenos. E a gente trabalhou, então, todas as empresas, de modo geral, elas têm essa possibilidade de desenvolverem esse trabalho, desde que estejam dispostas a isso. Você falou sobre a pandemia, né, Kícia? A pandemia, ela afastou ou ela aproximou as marcas, as empresas dos clientes? Então, eu vou lhe dizer que depende da marca, né? Eu penso que a pandemia, ela só, como é que eu posso falar? Ela só trouxe à tona algo que a gente, enquanto especialista, já percebia, né? Que era a venda pela venda. Imagine que durante a pandemia, muitos de nós perdemos a nossa referência de consumo. Então, de repente, aquele ponto físico no qual a gente se direcionava para viver uma experiência, para consumir produtos ou serviços, do dia para a noite, literalmente, ele precisou ser fechado. Se aquela empresa, ela já não tinha essa intenção de fortalecimento desse relacionamento, ela afastou. Você concorda comigo? Ela não tinha mais como localizar os clientes. Eu costumo dizer que muitas empresas viviam da venda passiva, principalmente os pontos físicos, nos quais o cliente, a gente, enquanto cliente, tinha que se direcionar para se relacionar com aquela marca, né? A pandemia, ela mostrou que quem não vinha fazendo esse trabalho, perdeu muito, porque como era que ela ia localizar aqueles clientes? A gente conhece muitos negócios que nem um cadastro do cliente ele tem. Então, como é que ele pôde depois dizer, Mara, ei, a gente está vendendo online, se ele não tinha contato nenhum? Então, para algumas marcas, isso foi um choque. Eu acompanhei, inclusive, marcas que quebraram, literalmente, perderam toda a sua tração de vendas, porque ela não sabia onde estava o seu cliente, né? A gente falou muito na área da experiência do cliente, né? Nas nossas rodas de conversa, é que as pessoas falavam a seguinte frase, o cliente sumiu. E eu até tenho um post no meu Instagram falando, o cliente sumiu, mas pode ser encontrado, né? Então, do mesmo modo em que algumas marcas fizeram um trabalho massivo, como esse exemplo que eu lhe dei desse meu cliente lá do sertão de Alagoas, a gente fez esse trabalho de aproximação, outras simplesmente ficaram inertes, mas é óbvio que houve condições também que não favoreceram isso. Ela não sabia onde estava o cliente, né? Como é que ela ia localizar? Então, eu posso lhe dizer que a gente teve ações dos dois lados, nas duas vertentes de aproximação, as marcas que entenderam que relacionamento digital não era o futuro, era o presente, e eu diria que um passado um pouco tardio com a pandemia, né? Elas avançaram nesse sentido, e as que eventualmente não vinham fazendo esse trabalho, pelo menos elas tiveram um start. dizer, opa, eu não posso mais me posicionar dessa forma, porque qualquer coisa que aconteça semelhante, eu não quero sofrer o que eu já sofri dessa vez. Isso é muito bom, né? O papo está maravilhoso, mas infelizmente eu tenho tempo. Para a gente fechar, então, aqui nesse nosso breve bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, quando a gente fala de dia do cliente, dessa data, que é tão importante aí para as marcas. Bom, eu diria que eu vou replicar a frase que eu falei no começo, né? O maior ativo de um negócio, o maior financiador de um negócio, ele é o seu cliente. Então, se você, empresário, empreendedor, independente do seu negócio, do tamanho do seu negócio, se você tem clientes, é importantíssimo, eu diria que é fundamental para a sobrevivência do seu negócio, né? Negócios sustentáveis, se você observar as grandes marcas, elas têm muito forte o relacionamento com o cliente. Então, procure estabelecer, fortalecer esse relacionamento com o seu cliente. Não tenha venda pela venda, né? É preciso que a gente fale que a venda, ela não é um fim em si mesmo, Amara. A venda, primeiro, é uma relação de confiança. Ela é um voto de confiança. E aí, eu reforço aquilo que eu falei. A gente, enquanto consumidor, o poder está na nossa mão de comprar de quem a gente quer. Então, se a gente escolhe comprar de uma marca, através de uma venda, naturalmente, essa venda, a gente, enquanto cliente, a gente abre as portas da nossa vida para se relacionar com essa marca. Então, você que é empresário, você que é empreendedor, independente do tamanho do seu negócio, utilize a venda como um meio para estar mais próximo ao seu cliente. E a partir desse relacionamento, uma vez que você fortalece esse relacionamento, ele gera mais vendas. Até porque é muito mais provável que a gente venda mais para quem já é nosso cliente. Com certeza. E quem quiser mais dicas, como é que pode fazer? Vamos lá. Eu estou no Instagram, meu arroba é Kysia Vilela, K-Y-S-S-A, Vilela. Vocês também podem acessar meu site, www.kysiavilela.com. A gente tem um tempo de resposta rápido. Você não vai ficar sem resposta para falar com a nossa empresa. E vocês podem nos acionar, nos contactar por lá. Maravilhosa. Então, Kysia Vilela, especialista em experiência do cliente. A gente conversou com ela agora aqui nesse dia, que é comemorado o Dia do Cliente. Pega essas dicas aí e aplica. Se qualquer dúvida, entre em contato com ela. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Mara, obrigada. Foi uma honra. Coisa boa, maravilhosa. Adorei. Adorei a experiência. Ai, que ótimo. Bom dia, viu? Bom dia. Você que está aqui ligadinho, a gente não vai sair daí. No próximo bloco, nós vamos falar sobre panquecas gourmet. Sim, elas estão aí, ó, chegando e dominando tudo. E a gente fala já já sobre elas. Não sai daí, não. É, 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 é. Música Música